Josemar Silva, 22 anos, foi morto com golpes de faca na madrugada de sábado no centro de Pato Branco. Josemar Silva era de Nova Prata do Iguaçu e morava sozinho na cidade, onde trabalhava em uma empresa local. As investigações estão sendo conduzidas pela Polícia Civil e presididas pelo delegado Ender Oliveira, que já havia identificado os autores do homicídio. Os autores deste homicídio que vitimou Josemar no final de semana na avenida Tupi, no centro de Pato Branco, se apresentaram ontem à noite acompanhados de advogados e foram ouvidos pelo doutor Ender, que preside o inquérito policial que apura o homicídio. Segundo o relatado em sede interrogatório, ele disse que em fevereiro desse ano, a vítima Josemar teria tentado subtrair um veículo automotor do seu pai, no caso uma motocicleta, e na ocasião acabou por agredir o pai de um dos autores. E a partir daí, segundo o relatado também em interrogatório, a vítima teria feito algumas ameaças para ele. Então isso de fevereiro para cá. E no último dia 9, ele relatou que encontrou com Josemar na rua, a ocasião na qual teve a luta corporal e ele veio a desferir as facadas que levaram a vítima a óbito. Esta versão ainda é objeto de investigação? Sim, sim, isso dá a cargo da nossa equipe de investigação para ver o que vai de prevalecer, no caso, o que será apresentado quando do relatório final. Vou responder em liberdade? Sim, a princípio a gente está analisando essa possibilidade. Por eles terem se apresentado antes de ser feito o pedido, essa situação vai ser analisada ainda.